Eu só me chuto alto porque a câmera tá ali, tá? Chuta, chuta! Meu nome é Samira. Meu nome é Samir. Eu tenho 11 anos e ele também. Nós somos gêmeos. Nós moramos no Rio de Janeiro, Complexo da Maré. A minha casa é feita de tijolo. Somos quatro. Eu, meu irmão, minha irmã e minha mãe. E temos uma cachorra. Vai, Samira, pega! Essa daqui é minha avó Sebastiana. Essa é minha mãe, Sirlene. Aqui é o nosso quarto. Tem um espelho aqui, vocês estão vendo. Tem uma televisão, um guarda-roupa. Aí tem aqui, ó, que é que a gente guarda nosso material escolar. Aqui onde a gente mora, não tem segurança. E também as policiais entram na casa dos outros. Quer levar tudo. Não aspeta nem os moradores. Mamãe, não deixa a coisa. A gente sai pra rua, porque tem muito carro, muita moto pra lhe atropelar. Também tem muito bandido. Aqui tem muitos caras com muita arma. Aí ela tem medo. Aí a gente não fica na rua, a gente fica em casa. Realmente eu não deixo sair por esse motivo. Porque pode estarem brincando num lugar sossegado e de repente estourar alguma coisa e não dá tempo de chegar em casa. Morrer no meio do caminho. Eles estão cheirando maconha, eles estão cheirando pó, craque. Às vezes eu não sei real porque dá tiroteio. A gente fica sem estudar. Aí fica... Aí às vezes a gente fica três dias. Aí a gente tem que ficar em casa. Pra fazer o quê? A gente sobe pra capelagem. A gente fica brincando de bola com a princesa, que é a nossa cachorra. O quê? O quê? Fico dormindo. Eu queria morar em outro lugar, porque aqui é muito ruim, não dá. Eu moro aqui assim. Se tivesse todo mundo que eu faz bagunça, tipo, os bandidos tem que tirar. Eles tem que tirar. Se pudesse tirar, a favela fica boa. Mas só como que tem ele, fica tudo mal.